Estou com a Kelly aqui, com o Nestor Eles estão de cara com 4 bichinhos aqui Eles me garantiram que tem algum segredinho na máquina Qual que é, Kelly? Pegar os bichinhos que estão soltos na máquina Eles não podem estar assim, presos um no outro Tem que estar soltinho E tentar encaixar com o encaixe perfeito Para ele subir e agarra, levar Para pegar Nestor, é verdade, são mais de 200 bichinhos que eles pegaram? Nós pegamos, já fizemos doação no dia das crianças Foi muito legal Temos lá em casa mais de 100 bichinhos ainda É impressionante, e onde vocês guardam esses bichinhos todos? Tudo no saco E aí tem a netinha para distribuir O pessoal da filhos Quando a netinha gosta, ela já fala Esse é meu, Kelly Gente, que legal Esse aqui já vai ser da filha Esse é lindo, e eu peguei eles no flagra Pegando na hora E agora vamos distribuir na Páscoa? É, já vamos juntar para dar na Páscoa Esse aqui já vai ficar para Páscoa E na opinião de vocês, é programado então? A cada... tem um tempo para pegar os bichinhos? Ah, é Tem... não é sempre que a gente consegue pegar Mas quando a gente vê que a máquina está propícia para... Quando o marco não toca bicho, a gente vai contar a máquina Então quem encontrar a Kelly e o Nestor por aí, esquece Que bichinho que vai pegar é só eles e tal, né? Maravilha, obrigada 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 Maravilha, obrigada